Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra da sua casa, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não amo sozinho, nós somos sozinhos, pois sim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra da sua casa, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra da sua casa, e não amo sozinho, nós somos sozinhos, pois sim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem vem cuidar de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra da sua casa, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não amo sozinho, nós somos sozinhos, pois sim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra da sua casa, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra da sua casa, e não amo sozinho, nós somos sozinhos, pois sim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, põe um medo de mim, eu amo sozinho não, não amo, não o Senhor cuida de mim, não amo, vão só ti para mim Just emissions Obrigado.